atenção vou te ensinar a música página de amigos beleza não sei quem é o cantor verdadeiro mas várias pessoas cantam Jean Giovanni, Mario Mendonça, Conchita, Anden Chorodá, foi esses dois que eu vi quer dizer errei Jean Giovanni não cantou, confundi com ele, mas enfim páginas de amigos vai ser muito fácil com três acordes tá bom três acordes bem simples só vai ter uma notinha lá no meiozinho que vai entrar mas é coisa rápida beleza então preste atenção de passar a batida nos acordes e no final a gente toca a música e é o seguinte é para você ter a cifra dessa música foi o seguinte me chama no WhatsApp tá no link da descrição já vai ter uma mensagem automática você me manda essa mensagem que é para eu saber que é essa cifra eu já te mando lá para o PDF e não esquece de adicionar meu contato para eu não ser bloqueado por favor vai para a música a partir do que eu vou te passar vou usar a corda de sol maior aqui beleza a partida que eu vou te passar é a de pop rock que é duas para baixo duas para cima e duas para baixo beleza aí fica nessa pegada aqui ó você vai pegar violão e tocar junto comigo beleza então a só o seguinte, uma sacadinha quando eu falar assim, dividir a batida com um acorde tal com um acorde tal, por exemplo o sol e o dó, por exemplo eu vou falar assim, dividir a batida no sol com o dó maior você vai fazer o seguinte as duas primeiras para baixo, você vai fazer aqui no sol e o restante no dó maior você muda beleza assim beleza? só isso preste atenção nos acordes agora vão ser três, você vai ter um intrusinho mais se liga é o seguinte, tá vendo essa música que eu estou te ensinando agora? pois é, acredita que eu tiro essa música em pouco tempo só pego meu violão, ponho ela para reproduzir e já tiro ela rapidinho até mesmo, às vezes sem saber a letra como você vê, às vezes em alguns vídeos que eu ponho para reproduzir a pessoa cantando então, se você quer aprender a fazer isso, quer aprender muito mais quer aprender acordes, campos harmônicos, escalas, ritmos tudo que você precisa aprender para tirar suas músicas de ouvido, o primeiro link da descrição vai te mostrar como eu te garanto que você vai ter uma boa evolução e um bom aprendizado além disso tem 7 dias de garantia, dentre esses 7 dias você pode devolver seu dinheiro e ninguém vai te perguntar nada você devolve e é isso e se você não gostar fechou? ou seja, você só tem a ganhar beleza? então para ficar livre de vez de cifras, confere a linha da descrição e seja 100% independente tá bom? presta bastante atenção, dá que você vai entender tudinho gente, a primeira sequência que eu vou te passar é o seguinte, ó, ó ó, Tó maior depois o Sol maior depois esse Fá maior aqui, ó mas você pode usar esse se você souber, tá? e eu vou fazer esse aqui porque ele é mais top depois o Dó maior e depois o Sol maior beleza? decora-se essa sequência agora é o seguinte, a batida você vai fazer o seguinte no Dó maior no Sol maior e no Fá maior vai tocar a batida uma vez tá bom? já no próximo Dó maior e no último Sol maior você vai dividir a batida, que é o seguinte, aquele esquema que eu falei as duas primeiras para baixo, no Dó e o restante no Sol isso já no final beleza? essa sequência aqui você vai usar nesse trecho aqui, ó ó repete ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar uma boa e repete de novo como se o meu coração fosse feito de ar super dia pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar ainda brincou comigo tá bom? até aqui, beleza? ainda brincou comigo a partir daí entra outra sequência, tá? que é com os mesmos na qual está bem parecida porém, meio diferente é o seguinte, ó Dó maior logo em seguida, Sol maior tá? nesses dois aqui você toca a batida uma vez, beleza? depois do Fá maior você vai dividir a batida do Fá com o próximo acorte que é o Sol tá? daquela forma que a gente já viu depois de dividir a batida aqui você vai fazer o Dó e vai dividir também com o Sol aquele mesmo esquema lá do começo, beleza? aí fica mais ou menos assim, ó vou fazer a sequência logo em cima eu canto o trecho, tá bom? aí divide a batida, ó aí divide a batida agora só cantar em cima, ó agora vai entrar o refrão como é que eu posso ser amigo de alguém e é o seguinte, preste atenção nesse trecho você vai usar a primeira sequência de novo que é Dó, Sol, Fá, Dó, Sol sendo aqui o Dó e no último Sol você divide a batida, tá bom? lembra lá da primeira sequência que eu te passei, né? pois é, você vai usar aquela nessa sequência aqui, ó aí depois aqui entra outra sequência preste atenção esse aqui, ó Dó Maior, tá? aí lembra que eu falei que ia entrar um acorde de intruso? pois é, você vai fazer só o seguinte, ó Dó Maior aqui, né? você vai pegar o dedo 4 e botar aqui na corda 3 casa 3, ó esse é o Dó com 7 pra menor tá bom? você vai fazer o seguinte, preste atenção você vai tocar a batida aqui no Dó uma vez, bonitinho, ó não sei o que eu vou fazer pra com... quando você vai continuar você vai fazer aqui o acorde Dó com 7 pra menor que eu acabei de te mostrar, tá bom? e tocar duas vezes pra baixo mas não é assim, tá? é assim, ó beleza? tá? logo em seguida depois de fazer isso, você vai fazer o Fá e tocar uma batida completinha de pop-rock bonitinha, beleza? logo em seguida, você vai fazer o Dó e dividir essa batida com o Sol beleza? assim, ó e pra finalizar faz o Dó e toca uma vez que a partir daí vai entrar sei lá outra sequência você pode fazer a primeira sequência de novo depois que finalizar aí, ó faz a primeira sequência, beleza? que seria um Solinho pra reiniciar a música fechou? fica assim, ó fazer só a sequência depois eu canto em cima batida completa duas vezes pra baixo, ó Beleza? aí fica assim, ó não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Beleza? a partir daqui, você só faz o Sol aí faz o Fá aí faz a parte Beleza? aí você pode repetir de novo aí o dia que você quiser vou cantar aqui pra você ver, tá bom? a cifra vai estar na descrição aqui você me chama no WhatsApp eu te mando em PDF ela ligou terminado tudo entre eu e ela e disse o que encontrou outra pessoa ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e parar o amor como se o meu coração fosse feito de aço e pediu pra esquecer dos beijos e abraços e pra machucar ainda me liga comigo e se for palavras por favor, lembrando seu nome vai ficar na minha agenda na página de amigos como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim é isso, se você conseguiu entender se você conseguiu tocar deixa um comentário aí embaixo se você se inscreve no canal pra você receber vídeos todos os dias beleza? ensinando músicas e tudo mais só vou me chamar no WhatsApp pra gente pra você receber a cifra beleza? um grande abraço e até a próxima e até a próxima